5 erros que cirurgiões cometem, que afastam pacientes high-ticket O primeiro erro que eu vejo é não dar uma solução completa pro paciente Eu vou operar com você E aí você fala que eu posso fazer exame Ah, você pode escolher onde você vai fazer exame Aí vamos dizer que tenha um pós-operatório que eu tenha que fazer algum tipo de acompanhamento com um fisioterapeuta Você fala, ah, pode escolher a sua Por que que isso é ruim? Primeiro você dá trabalho pra mim que sou paciente Porque eu vou ter que pedir uma indicação Então assim, resolva a vida do seu paciente Primeiro passo, exame tal, tal, no lugar tal, tal Pós-operatório, vai fazer XPTO com fulano de tal, cicrano de tal e esses profissionais que você confia, tá? Outro erro que eu vejo é que o cirurgião se preocupa muito mais com a parte técnica Do que com o pós-operatório do paciente E eu quero te lembrar, gente que é paciente Enquanto você tá lá arrasando, me operando, lá no bloco cirúrgico Eu tô anestesiada Ele nem sabe o que que tá acontecendo Então assim, tira esse olhar da sua parte técnica E volte o seu olhar muito mais pro paciente Porque é sobre o paciente, não sobre você Terceiro erro que eu vejo Os cirurgiões, eles se preocupam muito mais com a parte da cirurgia, o bloco e tal E eles não dão bola para o consultório Eles não focam em ter uma jornada excelente do paciente Então o que que adianta ser muito bom no que você faz tecnicamente Se você perde paciente porque você não sabe lidar com o paciente Quarto erro é delegar, passar o preço pra orçamentista, secretária E por quê? A gente que é paciente, a gente quer tirar as dúvidas com você Fazer uma cirurgia é uma coisa tensa Pra você é uma coisa que é normal Então imagina, eu vou lá fazer uma coisa que é super tensa pra mim E aí na hora de passar o preço da cirurgia Que é a hora mais sensível Você vai e me bota sentada com uma secretária A secretária orçamentista, por melhor que ela seja Ela não tem autoridade Eu quero falar com você Então você que é autoridade Você que é o cirurgião Você que tem que me passar o preço, tá? Quinto e último erro que é Você quebrar todos os valores, né? E as descrições Você descrever Honorários meus do cirurgião X mil reais Honorários hospitais X mil reais Anestesista X mil reais E passar o preço pro paciente assim Por que que isso é errado? Isso confunde o paciente Isso gera objeção Então eu fico pensando Hum, então Nossa, o anestesista custa isso tudo? Quase o preço do cirurgião E você tem que me dar a solução toda Já ter a noção do quanto vai custar a cirurgia Porque ele não sabe se a cirurgia vai custar 10 mil reais Ou 70 mil reais Pra você ter acesso As melhores estratégias Pra você dobrar o seu faturamento Do seu consultório Atraindo o paciente High Ticket Clica no botão que tá aqui na sua tela E se inscreva agora No meu próximo evento A semana fatura o dobro Consultório High Ticket Vai! Não deixa pra depois Resolve isso agora E se inscreva agora Pra você não perder nada